O teu socorro em breve virá. Quando as ondas do mar de tua vida se levantarem, agitadas por impetuosos e fortes ventos, não te desesperes e a nada temas, pois tu mesmo sabes que em ti carregas uma gloriosa e infalível garantia divina, que é a de chegares e ancorares em segurança no porto da salvação. Portanto, nas águas de tuas lutas e provações, jamais naufragarás e tão menos te afogarás. Estamos, nestes últimos tempos, enfrentando transformações drásticas e muito severas neste mundo em que vivemos, onde o comportamento da humanidade vai mudando e o amor rapidamente se esfriando entre muitos. Desta forma, o resultado não podia ser outro. A convivência entre as pessoas ficando tóxica, os problemas familiares aumentando, o jogo de interesses predominando aqui e acolá. E infelizmente, tudo isso vem trazendo, como graves consequências, um turbilhão de sofrimentos e angústias aos nossos já combatidos e combalidos, coração e alma. Contudo, àquele que confia a sua vida a Deus durante suas árduas e duras batalhas, o socorro virá, e a paz que excede a todo entendimento reinará. Viverá feliz, pois nas mãos do Senhor seguro estará e seguirá tranquilamente aos passos que não saem dos trilhos, que são os de nosso Mestre Jesus Cristo. E continuará esperando firmemente em promessas que não podem falhar, porque Deus não mente e, na integridade de sua justiça, não se arrepende de aos seus fiéis, amorosa e cuidadosamente amparar. Mestre Jesus Cristo 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 Mestre Jesus Cristo